O Inter, que tanto deu sopa para o azar, perdeu mais uma vez e saiu do G4. Veja como tudo aconteceu agora no lance final. Novidade no palestra. O Palmeiras de azul no Inter deu branco. Foi a segunda derrota seguida no Brasileirão. Leiton Xavier de longe, só acompanhou o Lauro. E já vem para o jogo, né? Lauro pegou legal. É de muito longe, mas ele costuma pegar bem. Diego Souza, pé direito. Olha como ele bateu contra seis jogadores na barreira do Internacional. E quem desviou com o braço ali foi o Alexandro. Deu certo a jogada. Andrezinho para Alexandro. Chance do Internacional. Alexandro na área do Palmeiras. Tyson conseguiu limpar. Aí o Tyson levou para o pé direito. O passe para o Andrezinho. Rolou errado para o Alexandro. Olha aí a chegada do Diego. Ele fica no chão. É penalti para o Palmeiras. Obina contra Lauro. Obina, pé direito. É rede. Gol. Obina. Na rede do Inter. Palmeiras 1, Inter 0. Bola por cima na área do Palmeiras. Sorondo posicionado. Chance do Alexandro. Marcos. O Sandro discute com o Diego Souza. Um princípio de briga na área do Palmeiras. O Marcos fez uma defesaça no chute. A queima a roupa do Alexandro. E agora a confusão. Sorondo vai para ali também. O árbitro apenas conversou com os dois jogadores. Aí o Muricy Ramalho falando com o árbitro reserva. Guilherme de Lima. E você está vendo o técnico Tite. Obina fez hoje o terceiro gol de pênalti. Tentativa aí do Ortigoza na área do Internacional. É rede. Gol. O Palmeiras amplia a vantagem no palestra. Palmeiras 2. Ortigoza. Internacional 0. Aí o David Sacone. Armeiro sozinho. Nas costas o Danilo. Armeiro colocou na frente. Chance do Palmeiras. Lauro. E está valendo tudo. Aí o Tyson. Nas costas do Danilo e do Palmeiras. Chegou na área palmeirense o Tyson. Um chute por baixo. A bola passou do Alexandro. Você está revendo o lance. O Alexandro quase que chegou. Andrezinho. Esperando o passo. O Sandro. Andrezinho na trave. Ele preferiu chutar e não passar para o Sandro. E colocou no travessão do Marcos. Aí o Souza. Vai bater dali o Souza. Lauro soltou. Mais um escanteio para o Palmeiras. O Souza armou o chute e enfiou o pé direito na bola. Você está revendo aí. Sandro. Alexandro. Sandro de novo. Juliano. Chance do Inter. Eu guia azul. Passa para o Juliano. Limpou legal. Aí o Juliano. Pé direito do Juliano. É a rede. Gol. Um golaço do Juliano. Limpou a marcação do Maurício. Enfiou o pé direito na bola. Bola na rede do Marcos. Desconta o Internacional com o Juliano. Segundo dele no Campeonato Brasileiro. Palmeiras 2. Internacional 1. Um . Um . Um . Um . Um . Um .